Anvisa extrapolou competência ao criar regras sobre propaganda de remédios. O entendimento é da primeira turma do STJ. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não tem poder normativo para restringir as ações das empresas com relação à publicidade de medicamentos. Para a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, embora a Anvisa tenha sido genericamente autorizada a emitir normas para garantir o cumprimento de suas funções, no que se refere especificamente à propaganda de produtos sob controle sanitário, essa competência mais limitada, sendo inclusive especificada em lei. No caso que chegou ao STJ, uma empresa farmacêutica moveu a ação contra a Anvisa, buscando impedir que fosse alvo de sanções da agência reguladora relacionadas ao descumprimento de uma resolução da autarquia que estabelece regras sobre promoção comercial de medicamentos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou sentença que decidiu parcialmente a favor da farmacêutica, suspendendo os efeitos da resolução por entender que a Anvisa violou o princípio da legalidade ao editar o ato. A agência reguladora recorreu ao STJ. O recurso especial teve o provimento negado pela primeira turma, que determinou a expedição de ofício comunicando o resultado do julgamento ao Congresso Nacional e ao Ministério da Saúde, com o objetivo de embasar eventual nova reflexão sobre a matéria julgada. A relatora, ministra Regina Helena Costa, observou que a resolução questionada da Anvisa apresenta diversas disposições, cujo conteúdo ultrapassa os limites estabelecidos na lei federal, que define as limitações à propaganda de remédios. De acordo com a ministra, ao editar a resolução, a Anvisa criou obrigações para os particulares, extrapolando a atribuição da autarquia. Anvisa criou obrigações para a atribuição. Anvisa criou obrigações para a atribuição. Anvisa criou obrigações para a atribuição.